Olá, bom dia, boa tarde pra você acompanhando essa live aqui no Facebook do SB Notícias. Ah, que maravilha! Hoje é um sábado gostoso, dia 13 de novembro. Nós estamos aqui no Parque Aymaratá, em Americana, pra mostrar pra vocês um pouquinho mais sobre o Parque Aymaratá, que tem uma estrutura maravilhosa. Nós estamos aqui com o Beto. Beto, boa tarde pra você. O Beto que tá à frente do restaurante, um bar super aconchegante, né Beto? Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Boa tarde você que nos assiste aí. E que seja uma tarde maravilhosa. Bom, aqui no nosso espaço, como você tá vendo, e logo mais estaremos falando mais coisas, você tem um espaço amplo, muito gostoso pra você desfrutar, em contato direto com a natureza, você e toda a sua família. Vem pra cá, para o Parque Aymaratá. Que legal, Beto. O Beto, costumo dizer que o Parque Aymaratá é o lugar ideal pra você se divertir com a família, com os amigos, porque tem um restaurante e bar super aconchegante, tem atividade de aventura, tem pesqueiro. E hoje, pra falar, continuar falando do bar, do restaurante, que é aconchegante mesmo, né? Nós vamos mostrar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Hoje é sabadão, tem happy hour, não é verdade? Tem happy hour hoje, sábado. O sábado é um dia bem atípico, bem gostoso, porque nós temos aí música ao vivo, com os melhores artistas aí da cidade e região. Nós temos uma variedade enorme aí, de porções alacate, serve de duas a três pessoas. O nosso peixe especial, assado, melhor da região. E como você falou, Marcos, hoje também é dia de happy hour, a partir das cinco horas até as vinte e duas. Tá com as melhores porções e drinks que nós temos aí pra oferecer pra você e toda a sua família. Então, o happy hour vai até as dez horas da noite, é isso? Até as vinte e duas horas, até as dez horas da noite, todo sábado, tá? E nós temos também atrativos, assim, já esporádico, você que é pescador, gosta, né? Da aventura aí e pesca noturna, nós temos aí esporadicamente campeonatos, né? A partir das cinco horas até as vinte e duas a pesca noturna, com premiação. Ela varia de quinhentos reais até dois mil reais aí, ou a maior peixe da noite, ou a maior quantidade de peixe pescado nesse dia de campeonato. Que legal, Beto. E vamos falar, então, do pesqueiro, né? Sim. Como que funciona? Pesca todos os dias, pesca esportiva? Isso, Marcos, a gente só não trabalha aqui todo o parque às quartas-feiras, né? Então, todos os dias, a parte de pesca é da oito horas da manhã até as cinco e meia. Com essa exceção de sábado, que nós temos o campeonato aí a partir das cinco até as vinte e duas horas. Nós temos aí, por um enquanto, dois tanques. O tanque VIP, onde nós temos peixe de um quilo até sessenta quilos. Aí eu tô falando de pirarucu, pirarara, tô falando de jaú, né? Aí você que é amante de pesca, tem toda a sua tralha, né? Toda a sua linha especial, o seu anzol, as melhores iscas, né? Que você pode trazer pra você capturar aquele peixe que é do seu gosto. E nós temos o tanque kits. Ah, lembrando, esse tanque VIP, ele é quarenta reais a diária. Você fica o dia inteiro, tá? Aí nós temos o tanque kits, onde nós temos peixe de setecentos gramas até quatro quilos. Pra esse tanque, a gente tem a alocação de varinha também. Pros dois, nós temos a venda de isca, né? Mas só pro kits, a gente tem a alocação de vara de bambu, por conta dos peixes grandes aqui no VIP, né? Mas, ó, é uma atração especial. E estamos pra inaugurar o terceiro tanque, que esse vai ser super radical. Provavelmente vai ter caiaque, vai ser com isca artificial, né? Peixes assim, raçudo, aquele gostoso de brigar. Vai ser muito bom. Que legal, Beto. Beto, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Marcos. Você que tá em casa, vem pra Imaratá. Vem pra cá, Parque Imaratá, que fica na Avenida Álvaro Belanese, no novo bairro, Jardim Pacaembu, ao lado do bairro Jardim da Balsa 2, em Americana. Então, você de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Piracicaba, Limeira, vem pra cá, pro Parque Imaratá. Venha curtir com a gente. Esperamos vocês. Valeu, Beto. Obrigado. Obrigado. Enquanto isso, vamos mostrando aqui um pouquinho mais sobre a estrutura, né? Vamos mostrar aqui, ó, o peixe que tá lá na brasa. Ah, uma delícia. É uma delícia. Aqui, ó, daqui a pouquinho começa a música ao vivo. A produção já tá vendo lá quem vai se apresentar na tarde deste sábado, dia 13 de novembro. Tem um pessoal almoçando aqui já. Ah, é uma delícia. Você que tá em casa, aí no trabalho, vem pra cá. Parque Imaratá. Olha só. Olha só que delícia. Isso aqui, se eu não me engano, é salmão. Salmão, ó. Tá quase pronto? Esse tá pré-assando. Esse aqui tá quase pronto. Salmão, lombo de filhote e pia para. Lombo de filhote. Ah, que delícia. E pia para? Sim. É o que tem espinho grande e fácil de separar. Ah, espinho grande e fácil de separar, né? Já tá pré-assando e aqui já tá pré-assado. Pré-assado. Tá, vem pra cá. De um quilo. Olha. É bom demais. Ah, pra quem gosta de peixinho, aqui é o melhor lugar, viu? E daqui a pouquinho já vai pra mesa. Até que horas, colega? Oi? Até que horas? Ó, a gente, o assado aqui é até quatro horas. Quatro horas da tarde. É. Legal. Muito bom, muito gostoso. E daqui a pouquinho você não pode perder. Ó, ó o pesqueiro aqui, ó. Ó os tanques de pesca. Que o Beto tava falando ainda há pouco. Olha só. Que maravilha. E daqui a pouquinho, um dos nossos cinegrafistas aqui, o Claudio Mariano, vai descer de tirolesa. Então, fique ligadinho nessa live. É daqui a pouquinho mesmo. Por falar em tirolesa, vamos lá, pra vocês acompanharem as atividades de aventura disponíveis aqui no Parque Imaratá. Também, né? Tem tirolesa, tem parede de escalada. Tem o pessoal se preparando aí pra música ao vivo. Daqui a pouquinho começa. Tem arvorismo pra criança, pra adulto também. Aqui é um contato maravilhoso com a natureza. Por isso que muitas famílias vivem aí na correria do dia a dia, né? Durante a semana. E no final de semana, pra aliviar o estresse, vem pra cá pra ter um contato com a natureza. Olha só. É maravilhoso. É maravilhoso. Vou mostrar aqui, ó. Se eu não me engano, tem oito metros de altura. Aqui. Tem um visitante do parque que vai descer. É uma visitante, né? Ela vai descer e a gente vai captar essa imagem aqui. Vai descer já? Tá se preparando pra descer. Tá se preparando pra descer daqui a pouquinho. Logo, logo ela desce. Algumas pessoas... É assim, aqui tem um cuidado muito especial também, né? Com a segurança. Aqui você vem, você fica tranquilo com a segurança. Pra você que vai praticar as atividades de aventura. Aqui é muito seguro. Aqui você pode realmente confiar. Tem um parquinho pras crianças ali embaixo. Marcia, tudo bem? Fica na Avenida Álvaro Delanhese, no novo bairro Jardim Pacaembu. Fica ao lado do bairro Jardim da Balsa 2, em Americana. Telefone aqui do restaurante é 19-996-88-4311. Tá bom? É o telefone. Parque Aymaratá. Vamos ver agora as instruções do instrutor Murilo. Tá passando pra visitante do parque. Logo, logo ela desce. Mariana, enquanto isso, vamos mostrar essa parte de baixo aqui, ó. Tem o restaurante, a parte de cima lá, onde nós conversamos com o Beto. A música ao vivo, o pessoal tá passando o som lá. E aqui embaixo, ó, tem o... Um lugar mais próximo ainda da natureza, ó. Algumas mesas. E aqui você encontra também até canário da terra. Aqui a participação do Mariano, ó. Mariano. Bom dia pra você que acompanha conosco aí, tá no portal SD Notícia em Rádio Brasil. Estamos aqui, né, no parque aqui, Imaratá, né, pesqueiro Imaratá, né. Também que tem várias diversões. Tem até a área de lazer, passeio a cavalo, né. E vamos acompanhar, fazer alguns trabalhos aqui, mostrar o vídeo pra vocês. Santa Bárbara é rica em diversões, né. E entretenimento também. Restaurantes, tá. Vale a pena você vir conferir. Eu vim hoje pela primeira vez e gostei muito. Marcos, mas vamos mostrar lá, né, o primeiro a pessoa que vai descer aí. Ou podemos subir pela escada já até lá. Eu vou subindo lá. Isso, tá. O Mariano vai subir, ele vai descer de tirolesa. Então ele já vai subindo lá e vai conversar com o Murilo já também. Tá aí, eu vou conversando com vocês, né. Agora tomei a parte aqui à frente aqui do Marcos Estevam. Vamos ver como que é essa aventura aqui, né. É uma opção a mais aí que tem pra população de toda a região de Santa Bárbara do Oeste. Vamos subir aqui pela escada. Isso aqui é ao vivo, viu. Ó. Dá uns 10 metros de altura aqui. Já tem uma pessoa se preparando aí pra... Tá aí. Vamos esperar por aqui mesmo, né. Porque já tem uma... Olha lá, ó. Tem várias outras opções aqui, mas você pode observar. Tem o parque aí pras crianças também. Vamos subir mais um pouco aqui, né. Vamos falar com o Murilo também. Subir mais um pouco aqui. É isso, estamos aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Acompanha conosco ao vivo aqui. Vou falar com o Murilo, né. Vago mais. E quantos metros são aí de tirolesa? De distância são 250 metros. 250 metros de distância. Qual o tempo do percurso isso daqui? Por volta de uns 40 segundos a um minuto. De 40 segundos a um minuto você, né, pratica aqui o esporte aqui. E capacidade para quantos quilos é isso daí? No máximo 115 quilos. 115 quilos. No mínimo 25. No mínimo 25. Tem todos esses detalhes? E aí. Vamos posicionar aqui, ó. Aqui na loja, né. Aqui também. Ó, agora dá. Todos conforme, pode conforme. Pode conforme. Põe conforme. Põe conforme. Põe conforme. Pois bem, e olha aqui ó, mais um tanque aqui, né, vai proporcionar aí mais atrativos aí, esporte. Prima aqui. Preparado? Ó, você vai sentar nesse equipamento até tirar seus pés do chão. Pode sentar. Tá aí, não tem idade pra esse evento. Murilo. Tá aí, eu vou descer até lá pra falar com o Murilo, mas eu posso falar um pouco... Vou falar com o Murilo em relação a isso daqui. Vou me preparar pra ir também. Tem que descer, pegar tudo... Isso, relaxa. Tá aí, pessoal. Vamos ver aqui. Vou descer aqui por aqui pra pegar o outro apetrecho aqui, né. Vai. Enquanto isso, o Marcão vai falando mais um pouco conosco aí. Aqui tem que ter... Aqui você tem que descer. Como se diz, né, Santa Bárbara com tantas opções de lazer e entretenimento. Só um detalhe aí, dá um pouquinho. Ah, então o Mariano vai entrar agora, ao vivo? Vou, tá ouvindo aí depois aí. Vou ver, né. Fazer a primeira etapa aí, vamos colocar a máscara. É aqui em cima, aqui embaixo ou lá em cima que coloca, chato? Embaixo mesmo. Vamos lá. Vou com a máquina também, viu? Fotógrafo. Legal. Seu pé esquerdo. Esquerdo. Isso. Pé direito. Pé direito. Agora você vai subir igual um short. E aí, Murilão? Qual que é a sugestão, a dica que você dá para o cara que nunca desceu? Ah, coragem, né? Muita adrenalina. É isso aí, Marcal. Tem que ter, né? Eu acho que eu vou deixar a máquina, não vai ter como. Dá aqui a máquina. Segura aqui. Passa na sua barriga. Passa aí na barriga. Pessoal, está perguntando o endereço aqui do Parque Amaratá? Pessoal, fica na Avenida Álvaro Delanhese, no novo bairro Jardim Pacaembu. Fica ao lado do bairro Jardim da Balsa 2, em Americana. Então, você de Americana, Limeira, fica bem próximo de Limeira também, né? Americana, Limeira, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Campinas, Piracicaba. Você tem que vir aqui conhecer o Parque Amaratá, que tem um restaurante e bar super aconchegante, gostoso, com cardápio de peixes e muito mais. E também, além do restaurante, que nós já mostramos aqui na live, que você pode também conferir, né? Assim que a live terminar, você pode também conferir aqui, e você tem aqui no Parque Amaratá, as atividades de aventura, como o tirolesa, onde o Mariano, um dos nossos cinegrafistas, ele vai descer aqui para mostrar a adrenalina dele, toda a sua coragem. Ah, eu acho bonito isso, Marcão. Diversão, né? Agora quem vai tomar conta do aparelho sou eu, agora vou seguir à frente. Vamos fazer ao vivo. Acompanha conosco aí pelo portal SB Notícia. Vamos fazer essa ao vivo. Ó, subindo com as duas mãos no degrau. Beleza, perfeito. Então, as duas mãos, ó. Aqui leva em torno de 40 segundos a 1 minuto para descer. Esse daqui é um esporte excelente. Qual o procedimento agora? Pode subir? Posso subir? Ficar de pé em cima do banquinho de madeira. Ficar em pé em cima da madeira. Perfeito. E agora o procedimento? Agora vamos ciclipar e ser feliz. Vamos nessa, né? Peraí, pessoal. Acompanha ao vivo aqui, ó. Quantas pessoas descem por dia aqui nesse... Depende muito. Depende muito? O dia que mais pessoas descem é no domingo. No domingo. E feriados. Vem muita gente de fora pra cá ou não? Vem. Vem, né? Muita gente de fora. Uma mão sua aqui. Uma mão minha aqui. Isso. Como você está filmando, a outra não necessita. Não necessita, né? Isso. Tá aí. Vamos aguardar. Só aguardar. Acompanha conosco ao vivo aqui pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil. Freio ok. São em torno de 250 metros. Vamos lá. Vamos lá. Preparado. Isso. Ó. Você vai sentar nesse equipamento até tirar seus pés do chão. Vou sentar. Isso. Tira seus pés do chão. Vamos lá. Rapaz. Tá aí, pessoal. Interessante, hein? Ó. Ó. E aí, eu achei bonito isso, né? Você vai poder falar um pouco conosco aí, em relação a esse, sobre tirolesa aqui. Quantos segundos são exatamente aqui? Ó, varia muito de peso. Ah, é? A pessoa mais pesada, ela vai descer em torno de 25 segundos. Hã? Quanto for mais leve, é mais que 30 segundos. Bom, eu levei em quantos segundos, mais ou menos, aí? Ah, deu uns 26. Caraca. Não pode falar, rapaz. É isso aí, galera. Tá vendo aí, ó? Diversão. Segurar aqui? Segura. Vamos nessa aí. É isso aí. Eu vim com uma mão só. Ah, perfeito. Agora eu vou fazer a retirada de você, tá? Beleza. Pode ir um pouquinho pra trás. Isso. Passa a cabeça aqui embaixo. Legal, legal. Mas real mesmo, só foi 25 segundos. Ah, deu uns 20 segundos. 20 segundos? Mas eu não chego nem no 100 quilos. Pode falar um pouco pra nós, ao vivo, aqui? Claro, pode sim. Esse esporte aí, ele tem segurança alguma pras pessoas que estão participando disso daí? Murilo, né? Murilo. Murilo. Pode falar conosco. Nós trabalhamos com muitos protocolos de segurança. Então, não é um, né? Dois. Muitos protocolos pra segurar vocês a participar dos esportes. Porque aqui é uma faixa etária enorme de idade. Então, é desde as crianças pequenas até os mais velhos. Os mais velhos ainda desconfiam. Ah, será que tem segurança? Mas enquanto a gente não conferir se tá tudo ok, a gente não consegue realizar os esportes. Por isso que a gente trabalha com total segurança, pra vocês conseguirem curtir um dia aí incrível no parque, sem grandes acidentes, tá? E qual é o período que funciona esse da tirolesa aqui? Ah, a gente fica aqui das 10 horas da manhã, 10 e meia, até 5 e meia da tarde. Certo. E qual o valor pra participar? A tirolesa tá saindo 20 reais a descida. A descida. Isso. O arvorismo infantil, nós cobramos 30 reais, por conta que a gente tem que fazer o percurso com a criança. Certo. A escalada é 15 reais, que é o paredão de escalada. Certo. Tem o rapel também e a camelache pras crianças. Temos o arvorismo adulto também, que sai 40 reais. Aliás, tem também passeio de animais, né? Cavalo. Sim, passeio de cavalo. Aí eles vêm aqui no final de semana, você consegue andar com o seu filho tanto no cavalo quanto na charrete também. Tá aí. Tá, o registro aí. Quer falar algo mais pras pessoas? Se tiver dúvida de alguma coisa, pode vir que não tem problema nenhum, né? Segurança, olha. Descer tranquilo. É, nós temos a nossa página no Instagram também, é macacopregoamericana. Caso vocês tiverem dúvidas sobre segurança, o que nós utilizamos de equipamento, pode mandar uma mensagem pra gente que a gente responde com certeza. E aliás, você tem telefone pra contato aqui ou não? Não, a gente trabalha com a parte do WhatsApp direto no Instagram. Então você acessando a página do Instagram, na biografia lá do Instagram tem o link pro WhatsApp. Perfeito. Você consegue mandar uma mensagem direta. Perfeito. Muito obrigado então, hein? E eu que agradeço, vamos descer? Agora é só descer, né? Segura aqui. Tem toda essa logística também, né? Sim, a gente tem que fazer todos os protocolos. É. Se é simples ou não, a gente tem que realizar todos pra segurar o cliente, tá? Perfeito. Vamos descer lá? Vamos sim. Alguém já quis repetir novamente? Quero fazer de novo após descer. Tem casos, principalmente de crianças, que eles realizam três, quatro vezes seguidas. É, né? Mas eu acho que eu vou ter que fazer de novo, porque vinte segundos eu acho que não, hein? Deu quase um minuto aí, né? Mas obrigado aí. Brincadeiras à parte, viu? Eu que agradeço. Convido a todos a participar dos esportes de aventura. Fica aqui, então, registrado pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil. E acompanha mais detalhes no portal SB Notícia.